Localizado no povoado Águas Belas em Tutóia, o balneário Belas Águas está no meio de uma natureza exuberante. Com muito verde, animais nativos, área de lazer e um rio refrescante. O local é muito agradável e conta com estacionamento, passarela, área para festas, amplo espaço de lazer e restaurante com cardápio variado e suculento. E depois desse banho maravilhoso aqui, nesse belo lugar, olha só o que nos espera para o almoço. A tradicional e deliciosa galinha caipira. Menino, olha esse pirão aqui de parida que a gente chama. Carne de sol. Meu Deus, suco de buriti. Ali, açaí ali, ó. Eita, menino, que a gente vai ter que fazer uma dieta. Indo à Tutóia, o balneário Belas Águas é um paraíso que proporciona momentos incríveis e finais de semana inesquecíveis. As águas cristalinas fazem juiz ao nome do lugar, que tem acesso fácil e a área de banho tem espaço para crianças e adultos. Mais um atrativo na região do Delta das Américas, que conta com dunas, lagoas, praias, cenários paradisíacos e balneários, como belas águas, que é muito aconchegante. Indo à Tutóia, não deixe de conhecer. Tchau, tchau.